História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Eu sou o Dambi, hoje é domingo, é dia de lista e a gente vai fazer uma lista especial Pra quem não sabe, eu já fui jogador de futebol, eu joguei futsal em profissional Depois fui pro society, cheguei a jogar campo, aos 17 anos eu encerrei minha carreira Hoje eu não sou um bom jogador, porque eu não ando Então, fica difícil, mas enfim Como vocês já sabem, recentemente Diego Maradona veio a falecer de um ataque cardiorrespiratório Se eu não me engano, ele que foi um dos maiores jogadores do mundo Ainda assim pra mim, tá abaixo do Pelé? Não Mas ele jogava muito bem, criou uma rivalidade muito boa Onde hoje, apesar de ter migrado pra Portugal, ainda tá o Cristiano Ronaldo e o Messi Então eu quero que você que tá assistindo, vá lá embaixo e comente Quem era melhor? Diego Maradona ou Pelé? E hoje, quem é melhor? Cristiano Ronaldo ou Messi? Fechou? Comenta lá pra gente ver quem vai ganhar essa disputa Mas não é sobre isso que a gente veio falar, porque o nosso canal aqui é de carro A nossa lista é de carro e a gente vai falar sete carros animais que o Diego Maradona teve enquanto tava vivo A gente vai falar desde o primeiro carro dele até o último esportivo que ele teve, fechou? Deixa aquele like e bora pro vídeo Bom, rapaziada, o primeiro carro que Diego Maradona comprou, ele foi em 1980 Ele tinha acabado de se tornar jogador profissional E ele jogava no time chamado Argentinos Juniors Ele comprou um Porsche 924 Esse carro, ele não era famoso na época, apesar de ser um Porsche Ele foi um carro muito mal falado Pela estética era até legal, o problema é que era um esportivo com 125 cv Isso era muito baixo, desde 1980 Pro esportivo isso era pouco, era um carro 2.0 com 125 cv Então não gerava a expectativa que a galera gostava de velocidade que um carro esportivo deveria ter Só pra critério de comparação, a gente tá falando de um carro que anda menos do que um UF 1.0 turbo Um Polo 1.0 turbo Então, é claro, a gente tá falando de 40 anos de diferença de tecnologia Mas a gente tá falando de um super esportivo pra um carro popular de rua Então sim, a Porsche deveria ter feito um carro mais forte E acabou não fazendo E teve esse reboliço em cima do Porsche 924 As linhas do carro, o design do carro, eu particularmente gostava muito Esse carro, ele foi vendido alguns anos depois Em 1982 E alguns anos depois ainda, lá pra 2010 Esse carro virou carro de colecionador E chegou a ser vendido por 500 mil dólares É muita grana e é um carro da hora Só merecia um carro, um motor mais forte Mas ainda assim, parabéns Diego Maradona Se você um dia no céu tiver internet Você vai tá vendo E aí você vai tá sabendo que eu te dou parabéns pelo seu primeiro carro Que cara, eu não gostaria de começar com o Porsche, não é verdade? Já em 1987 Ele já estava no seu auge Foi quando ele foi campeão do mundo Tinha acabado de ser campeão do mundo pela Argentina Ele estava, meu, destruindo no futebol italiano No seu time chamado Napoli Lá da Itália Era a... Cara, o time italiano da Itália Eu sou muito gênio, né? Mas ele tava no... Tipo, no pico no pico, sabe? O cara, tipo, merece tudo E ele queria uma Ferrari Só que ele não queria uma Ferrari qualquer Ele queria uma Ferrari preta, rapaziada A Ferrari nessa época não fazia carro preto Só fazia carro vermelho e amarelo Em algumas outras ocasiões especiais Eles mudavam a cor Foi quando veio a solicitação De uma Ferrari Testarossa Se não me engano é assim que fala Não sou muito bom italiano Mas ele foi lá e pediu Até então só tinha uma Ferrari dessa preta E nada mais, nada menos Que Silvestre Stallone Era quem tinha essa Ferrari preta E aí Diego Maradona Um jogador que na época, rapaziada Jogador não ganhava tanta grana igual ganhou hoje Conseguiu uma também E cara, pra mim É a segunda mais bonita da lista Que carro incrível Que Diego Maradona teve Então fica aí com os trechinhos de uma Ferrari Que vale a pena O terceiro e pra mim O melhor carro na lista Diego Maradona também comprou uma Ferrari F40, rapaziada É um dos modelos mais raros que tem Não tinha opção Não tinha jeito de trocar de cor Então ele sim teve que ter a vermelha Foram fabricadas apenas 1.315 unidades Diego Maradona foi dono de uma Esse carro era 100% corrida Ele foi feito pra corrida Tudo dele foi feito pra corrida Diego Maradona não sabia que esse carro Não vinha com ar-condicionado E não vinha com som Era um super esportivo Top dos top dos tops Que tinham pra ser vendidos na época Raríssimo Mas não vinha com esse equipamento Por ser um carro de pista Ele só adicionava peso Peso, pra quem não sabe Atrapalha muito na corrida E Diego Maradona Xingou a marca italiana Por ter um super carro Que não tinha algumas questões de conforto Cara, o Diego Maradona, irmão Ele faz o que ele quer, né? Mas acho que ele não entendia muito de carro Nessa época pra reclamar disso Mas mesmo com as suas reclamações Diego Maradona não ficou muito longe Das Ferraris Em 1995 Ele comprou uma F355 Na verdade ele não comprou uma não, rapaziada O cara tinha grande e bom gosto Ele comprou duas Do tom vermelho famoso da Ferrari Com carroceria conversível E mano, pensa num carro bonito Estiloso e forte dessa vez O carro vinha com nada mais, nada menos Um motor V8 3.5 com 380 cv Que girava alto, berrava bonito E cara, é uma Ferrari, né? O cara tinha muito bom gosto Começou com uma Porsche Comprou alguns carros Foi pra uma Ferrari top Foi pra outra Ferrari top Continuou em Ferrari top Cara, quando tem grande e bom gosto Fica fácil E aí ele foi lendoado Alguns anos depois Pra ser mais preciso Dez anos depois Esse carro foi lendoado Por uma empresa do Diego Maradona Foi lendoado pela internet E eu comprar um carro Por 670 mil dólares Galera, é muito mais do que o carro vale Mas pertenceu a Diego Maradona E era um carro em bom estado Então a galera desembolsa, né? A gente já vê tanta loucura Da galera comprando coisa Com valor muito mais alto Tem até Gol GT E saiu por 200 mil, né? Então que a gente vai falar De um cara que gastou 610 mil dólares Numa Ferrari Que era do Diego Maradona O quinto carro da lista Acho que vai surpreender Muita gente Diego Maradona Teve um carro híbrido Super esportivo híbrido A gente tá falando da BMW i8 E eu vou contar pra vocês Como que ele conseguiu Ele tinha acabado de sair De treinador da Argentina E foi pra um time Eu vou até ler aqui, galera Porque é muito difícil A Wastley, de Dubai Lá no Emirados Árabes Unidos E lá é muito famoso esse carro Diego Maradona Acabou comprando uma unidade Dessa BMW i8 Branca Muito bonita Só que Eu não sou muito fã de carro híbrido Então não sei se eu posso falar Bem ou mal do carro Comenta lá embaixo O que você acha E quando o cara saiu daqui da Argentina Foi pra lá Comprou um carrão Pra ficar em estilo Desde o início ele sempre teve bom gosto E agora que ele ia mudar, né Já o sexto carro da lista Ele tava ainda no Oriente Médio E ele comprou um Rolls Royce Ghost Rapaziada Os Rolls Royce Eles fazem os carros Mais luxuosos do mundo Tem carro que já vem com espaço Pra bengala Espaço pra guarda-chuva Já vem com cooler Pra você manter Seu vinho Seu champanhe Cara Você tem que procurar Pra ter tanta informação De luxo Que esses carros tem Não é diferente Esse Ghost E ele foi muito bem feito E Maradona Diego Maradona Dom Diego tinha esse carro Lá no Oriente Médio Que é mais difícil ter ainda, né Porque esse carro É um carro também difícil de se ter Não é pra qualquer um ter E não é um esportivo É o primeiro de luxo Que tá entrando aqui na lista E mesmo sendo um carro de luxo Não deixava de ter potência Ele tá falando de um carro V12 6.6 Com 570 cavalos, galera O meu Jetta Eu já acho que anda demais Tem 260 Esse carro tem 50 cavalos a mais Do que o dobro Do que o Jetta tem Só pra vocês terem uma noção E esse carro Não custa nada mais Nada menos que 300 mil reais Na época que ele comprou Se falar pra pensar, galera Em 2018 Que a gente tá falando Não é grande coisa 300 mil reais Num carro desse nível Eu pagaria fácil Fácil, de olho fechado Já em 2020 Agora pra finalizar a lista O sétimo carro da lista Diego Maradona Foi visto em La Plata Uma BMW, galera M4 A versão Uma das mais bonitas Que já teve Da BMW E o que mais chamou a atenção Quando eu tava fazendo Essa pesquisa Não foi o seu motor Sem cilindros Em linha Turbão E etc E nem o fato De ele estar dirigindo Um tração traseira Com 431 cavalos Rapaziada Foi o fato do carro Estar com sirene Sim, o carro tinha sirene Por que Dom Diego Tinha uma BMW com sirene A gente nunca vai saber Mas é bom lembrar, galera Que lá da Argentina Assim como no Brasil Carros não podem ter sirene Apenas carros das forças militares Ou carro de ambulância E etc Mas o cara lá É visto como um deus Não é à toa Que ele foi velado Onde apenas Outros ex-presidentes Foram velados Que é na Casa Rosa Que é a casa Como se fosse A Casa Branca Dos Estados Unidos É a Casa Rosa Lá da Argentina E ele foi velado lá dentro O cara era um deus No país dele E eu acho que As leis pra eles Eram apenas um mero detalhe E aí eu esqueci de falar Rapaziada Não é sirene qualquer Eram sirenes da polícia Sim Sirenes da polícia Aí lo tienen A 10 É ele, senhores Com seu novo chicho Eu não ia falar o que irmão O cara era foda O cara era foda Mas rapaziada A gente finaliza aqui O vídeo Fica uma homenagem A questão de futebol Não conheço histórias Positivas ou negativas Do Dom Diego Mas como um jogador Ele foi um puta jogador Como eu queria ser jogador Decidi fazer essa homenagem Então a gente finaliza aqui Nosso domingo Tamo junto rapaziada Domingão tem mais lista Amanhã tem mais vídeo Amanhã tem aqueles vídeos Que vocês gostam Da galera acelerando E tudo mais Tem amanhã De terça-feira Até sexta-feira Vão ter Project Cars E a gente vai começar Com Línea Turbo 1.9 Com câmbio Dual Logic Um dos piores câmbios já feitos O cara turbinou E vocês vão ver O que aconteceu Porque o final Não foi muito bom Dessa gravação Terça e quarta Tem o vídeo do Línea E depois a gente continua Fechou? Tamo junto Não esquece Tem vídeo todo dia Até amanhã E é nóis